Motivação rica para um estilo de vida abundante Viver uma vida rica vai além do aspecto financeiro. Uma vida verdadeiramente abundante é aquela que é enriquecida por experiências, relacionamentos, saúde e um propósito significativo. Neste vídeo, exploraremos os elementos que compõem uma motivação rica para um estilo de vida que transcende o materialismo e abraça a plenitude em todas as suas formas. Um propósito e paixão A base de uma vida rica reside no cultivo de um propósito significativo. Ter um propósito não só direciona as ações diárias, mas também infunde cada momento com um senso de significado. Identificar paixões pessoais e alinhar essas paixões com objetivos de vida cria uma motivação intrínseca duradoura. No núcleo de uma vida rica e significativa está a busca incansável por um propósito autêntico e a identificação apaixonada com aquilo que nos impulsiona. Encontrar um propósito vai além de simplesmente perseguir metas tangíveis. Trata-se de descobrir o que nos motiva intrinsecamente, o que dá significado à nossa existência. O propósito atua como uma bússola interior, guiando nossas escolhas e direcionando nossas energias para algo maior do que nós mesmos. Juntamente com o propósito, a paixão desempenha um papel crucial. É a centelha que transforma tarefas comuns em experiências enriquecedoras. Quando estamos apaixonados pelo que fazemos, encontramos uma fonte inesgotável de motivação, superando obstáculos com resiliência e encontrando alegria nas rornadas, não apenas nos destinos. Essa combinação dinâmica de propósito e paixão não apenas dá forma às nossas vidas, mas também infunde cada ação diária com um significado profundo, transformando o ordinário em extraordinário e tornando cada passo uma expressão autêntica de quem somos e do que aspiramos ser. 2. Saúde e bem-estar Uma vida verdadeiramente rica não é possível sem a saúde física e mental. Motivar-se a cuidar do corpo e da mente não apenas resulta em uma maior qualidade de vida, mas também proporciona a energia necessária para perseguir objetivos ambiciosos e desfrutar plenamente das experiências. Em meio às complexidades da existência, alicerçar uma vida rica e abundante requer atenção dedicada à saúde e ao bem-estar. Esses dois pilares não são apenas fundamentais para a vitalidade física, mas também desempenham um papel crucial na moldagem de uma experiência de vida plena. Cuidar do corpo e da mente não é apenas uma escolha sensata, mas uma necessidade intrínseca para alcançar a verdadeira riqueza. A motivação para a manutenção da saúde não deve ser vista apenas como uma busca estética ou superficial, mas sim como um compromisso contínuo com a própria longevidade e qualidade de vida. Integrar práticas de bem-estar, como exercícios regulares, alimentação saudável e práticas de gestão do estresse, não apenas fortalece o corpo, mas também nutre a mente. A consciência de como nossas escolhas diárias impactam nossa saúde é um catalisador poderoso para motivação sustentável. Uma mente equilibrada em um corpo saudável não apenas proporciona energia para perseguir ambições, mas também aprimora a capacidade de apreciar as pequenas alegrias da vida. Em última análise, a busca pela riqueza de uma vida equilibrada começa com o compromisso de cultivar e preservar o nosso bem-estar físico e mental, estabelecendo as bases para uma jornada verdadeiramente gratificante. 3. Relacionamentos significativos A riqueza de relacionamentos genuínos é inestimável. Investir tempo e esforço em construir conexões significativas com amigos, familiares e comunidade contribui para uma vida rica em amor, apoio e camaradagem. Esses laços são frequentemente a fonte de grande alegria e suporte emocional. Nos interconectamos uns com os outros em uma tapeçaria complexa de relacionamentos, e é nesse intricado tecido emocional que se encontra a essência de uma vida rica e plena. Cultivar relacionamentos significativos é mais do que uma escolha. É uma prioridade que enriquece todos os aspectos da nossa existência. A qualidade das conexões humanas molda a nossa jornada, influenciando o nosso bem-estar emocional e proporcionando um suporte crucial nos momentos de alegria e desafio. A motivação para investir tempo e esforço em construir laços genuínos com amigos, familiares e comunidade não é apenas um desejo inato de conexão, mas também uma compreensão profunda de que a riqueza da vida é melhor apreciada quando compartilhada. Relacionamentos saudáveis oferecem um terreno fértil para o crescimento pessoal, permitindo que nos compreendamos melhor através das interações interpessoais e aprendamos a arte da empatia. Ao valorizar e nutrir esses laços, criamos um sistema de apoio que não apenas enriquece nossas vidas, mas também eleva a qualidade de vida daqueles que escolhemos ter ao nosso lado. Em última análise, são os relacionamentos significativos que proporcionam uma tapeçaria emocional rica, transformando os momentos ordinários em memórias extraordinárias e contribuindo para a complexa beleza da experiência humana. 4. Crescimento pessoal contínuo A motivação rica abraça a busca constante de aprendizado e crescimento pessoal. Desafiar-se constantemente, adquirir novas habilidades e ampliar horizontes mentais não apenas enriquece a mente, mas também proporciona uma perspectiva mais ampla e gratificante da vida. O impulso pelo crescimento pessoal contínuo é um motor vital que impulsiona uma vida verdadeiramente rica e satisfatória. Essa jornada não se trata apenas de adquirir conhecimento ou habilidades. É uma exploração constante e corajosa de quem somos e do potencial latente que reside dentro de nós. A motivação para o crescimento pessoal emerge da compreensão de que a vida é uma experiência em evolução, e cada desafio, cada triunfo e cada fracasso oferecem oportunidades preciosas para aprender e crescer. Desenvolver uma mentalidade de crescimento não é apenas abraçar novas possibilidades, mas também abraçar a mudança como um catalisador para expansão pessoal. É o compromisso de sair da zona de conforto, enfrentar desafios de frente e abraçar a autenticidade, mesmo que isso signifique enfrentar a vulnerabilidade. O crescimento pessoal vai além das realizações externas. É a jornada interna de autodescoberta, autocompaixão e autotransformação. A motivação para essa busca contínua não é impulsionada por uma insatisfação constante, mas sim por uma profunda apreciação pela jornada da vida como uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Ao abraçar esse caminho infindável, cultivamos não apenas habilidades tangíveis, mas também uma resiliência interior, uma compreensão mais profunda de nossas paixões e um apreço renovado pela complexidade e beleza do desenvolvimento humano. O crescimento pessoal contínuo não é apenas um meio para um fim, é a própria essência da vida enriquecida. 5. Gratidão e Mindfulness Cultivar uma mentalidade de gratidão e praticar o mindfulness são elementos cruciais de uma vida rica. Reconhecer e apreciar as pequenas alegrias da vida diária promove uma perspectiva positiva, enquanto a prática da atenção plena permite que se viva plenamente o presente, sem ser excessivamente preocupado com o passado ou o futuro. No tecido complexo de uma vida verdadeiramente rica e consciente, a gratidão e o mindfulness emergem como guias essenciais, iluminando o caminho para uma apreciação mais profunda e significativa da existência. A prática da gratidão não é meramente um exercício superficial de contar bênçãos, é uma mudança fundamental na perspectiva, uma habilidade transformadora que nos permite reconhecer e valorizar os momentos simples que muitas vezes escapam à nossa atenção. A motivação para cultivar a gratidão reside na compreensão de que a verdadeira riqueza não está apenas nas conquistas grandiosas, mas nas pequenas alegrias cotidianas que pontilham nossa jornada. Ao expressar gratidão, não apenas fortalecemos os laços emocionais com os outros, mas também nutrimos uma mentalidade positiva que permeia todas as áreas da nossa vida. Paralelamente, o mindfulness atua como um antídoto para a pressa frenética da vida moderna. É a prática consciente de viver o momento presente, desacelerando o passo para saborear cada experiência com plena atenção. A motivação para incorporar o mindfulness em nossas vidas surge da compreensão de que a verdadeira riqueza não é encontrada em acumular momentos, mas em viver cada momento com completa consciência. Ao cultivar o mindfulness, aprendemos a apreciar a beleza da simplicidade, a encontrar serenidade nas pausas e a construir uma relação mais profunda e harmoniosa com o fluxo constante da vida. Juntas, a gratidão e o mindfulness formam um do poderoso, transformando não apenas a maneira como experimentamos o presente, mas também colorindo nossas memórias passadas com uma luz mais suave e preparando o terreno para um futuro mais consciente e pleno. 6. Equilíbrio entre trabalho e vida A motivação rica reconhece a importância de equilibrar a carreira com outras áreas da vida. Embora a busca de sucesso profissional seja válida, é crucial evitar a armadilha do trabalho excessivo, lembrando-se de que a verdadeira riqueza inclui tempo para relaxar, se divertir e desfrutar de momentos preciosos. No ritmo acelerado da vida contemporânea, a busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida emerge como uma necessidade premente para uma existência verdadeiramente rica e plena. O anseio por uma carreira bem-sucedida muitas vezes se entrelaça com a busca de realizações pessoais, mas a motivação para alcançar um equilíbrio saudável provém da compreensão de que a verdadeira riqueza da vida não reside exclusivamente na ascensão profissional. O equilíbrio entre trabalho e vida é mais do que uma divisão temporal entre responsabilidades profissionais e pessoais. É uma arte complexa que exige discernimento e intenção. A motivação para buscar esse equilíbrio decorre da compreensão de que a qualidade de vida não pode ser sacrificada no altar do sucesso profissional. É a conscientização de que a verdadeira riqueza está na capacidade de desfrutar tanto das realizações profissionais quanto dos momentos de descanso e recuperação. Ao dedicar tempo à família, passatempos e autocuidado, não apenas recarregamos nossas energias, mas também construímos uma base sólida para o bem-estar emocional e físico. O equilíbrio não é estático, mas uma dança constante entre compromissos e pausas, entre o profissional e o pessoal. Ao buscar esse equilíbrio, não apenas nutrimos nossa própria saúde e felicidade, mas também inspiramos um ambiente mais saudável e produtivo ao nosso redor. Em última análise, a busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida é uma jornada de autodescoberta, onde a motivação é intrínseca e a recompensa é uma vida que reflete a verdadeira essência da riqueza. 7. Contribuição à comunidade e ao mundo Um estilo de vida verdadeiramente rico inclui uma dimensão de serviço e contribuição. Encontrar maneiras de dar de volta à comunidade ou ao mundo cria uma sensação de propósito mais profundo e conecta o indivíduo a algo maior do que ele mesmo. Na jornada em direção a uma vida verdadeiramente rica e significativa, a contribuição à comunidade e ao mundo se destaca como um pilar essencial que transcende os limites do eu individual. A motivação para contribuir não é apenas impulsionada pelo desejo de deixar uma marca duradoura, mas também pela compreensão intrínseca de que a verdadeira riqueza é construída sobre a base de atos altruístas e serviço desinteressado. A contribuição vai além de simples atos de caridade. É uma participação ativa na criação de um mundo mais compassivo e sustentável. A motivação para esse empenho provém do reconhecimento de que, ao contribuir positivamente para a comunidade e para o mundo, não apenas melhoramos a vida dos outros, mas também enriquecemos nossa própria existência. Participar de iniciativas altruístas não só cria um impacto tanguível, mas também alimenta o espírito humano, proporcionando um senso profundo de propósito e conexão. Ao se envolver em esforços para melhorar a qualidade de vida dos menos privilegiados, cultivamos uma riqueza que transcende as fronteiras materiais, estabelecendo uma herança de compaixão e empatia. Contribuir para o bem comum não é apenas uma escolha moral, mas uma expressão de generosidade que reverbera através do tempo, deixando um legado de positividade e inspiração para gerações futuras. Em última análise, a contribuição à comunidade e ao mundo não apenas transforma a sociedade para melhor, mas também ilumina o caminho para uma vida que é verdadeiramente rica em significado e impacto duradouro. Em resumo, a motivação rica para um estilo de vida é uma jornada que vai além da busca de riquezas materiais. É uma busca por significado, saúde, relacionamentos e crescimento pessoal. Ao abraçar esses elementos, podemos construir uma vida verdadeiramente rica e satisfatória.